E aí sociedade esportiva, vamos lá para mais um vídeo, nesse vídeo eu vou falar do Pedro, atacante do Flamengo, parece que o representante dele deu uma declaração e mexeu com a torcida do Palmeiras, deu alguma esperança, vou falar também da Leila Pereira, que fez comentários sobre o Alexandre Matos e o Felipe Melo, e sobre a Crefisa, que está aí para renovar com o Palmeiras até 2024. Mas antes gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, para dar uma força para o canal do Porcão aqui, então se inscreve no canal e deixa o like para a gente, beleza? E vamos lá, depois de uma ressaca, semana sem jogos, o Palmeiras perdeu para o Cuiabá em casa, uma derrota inacreditável, mas vida que segue. E a Leila Pereira deu algumas declarações, ela falou sobre o Alexandre Matos, que ele não teria chance de voltar no Palmeiras, que o ciclo dele encerrou e tal. Muita gente pensando que assim que, inclusive eu, assim que ela fosse presidente, o Matos ia voltar. Bom, por mais que ela disse isso, parece que foi bem clara, mas também há um tempo atrás, ela mesma falou que confiava tanto no Alexandre Matos, que se um dia ele saísse do Palmeiras, ela poderia tirar o patrocínio e sair também. Então, aconteceu que o Alexandre Matos saiu e ela continuou, está aí forte, está aí prestes a ser presidente. Então, assim, essa situação de falar, essa coisa não vai mais, quando envolve política, eu costumo não acreditar, é só o tempo para ver aí. Então, num momento ela falou que não, mas não duvida-se mais para frente, e ela como presidente trouxe o Alexandre Matos de volta. E ela falou também do Felipe Melo, que não está decidindo nada sobre a renovação do Felipe Melo. Então, ou seja, o Gagliotti já tinha descartado uma possível renovação, mas só que a Leila gosta muito do Felipe Melo. Então, pode ser aí que no fim do ano a gente seja surpreendido e o Felipe Melo renova o contrato. E está sendo falado que a Crefisa vai renovar com o Palmeiras até 2024. Falam em valores de 120 milhões anuais, incluindo premiações por título. Então, não é nenhuma surpresa que a Crefisa vai renovar, tanto é que a Leila está prestes a ser presidente. Eu estou para gravar um vídeo essa semana para falar exclusivamente sobre a minha opinião da Leila presidente. Muito provavelmente vai ser ela mesmo. Então, fica aí o Palmeiras financeiramente de patrocínio. Está muito bem. Já o contrato com a Crefisa sendo renovado até 2024, já são quase 10 anos. Lembrando que a Crefisa começou em 2015. Então, uma parceria muito forte. E eu já acho que é maior até que a Parmalat. Bom, e falar do Pedro. Surgiu aí nas redes sociais que um representante dele disse que ele adoraria jogar no Palmeiras. E também por ele ser amigo do Scarpa. Então, isso remexeu muito com a torcida palmeirense. Que a gente está vivendo uma crise de centroavante. Impressamos o Borja, que fez uma passagem boa aqui no Palmeiras. Estamos aí com o Daverson, que pelo amor de Deus. O Luiz Adriano, uma tirista do caramba. Então, o Pedro seria o centroavante dos sonhos. Mas eu acho que vai ficar, por enquanto, só no sonho mesmo. Porque ele é um jogador muito caro. E eu duvido que o Flamengo abriria algum tipo de negociação com o Palmeiras. Por mais que eles já tenham um Gabigol. Não precisa tanto do Pedro. Mas duvido. A rivalidade que se criou em Palmeiras e Flamengo. Então, eu acho que o Pedro até pode ter uma vontade mesmo de jogar no Palmeiras. Mas aí teria que acontecer muita coisa e quase impossível. Para ele vir até o ano que vem, vamos dizer assim. Mas quem sabe em um futuro. Daqui a uns 2, 3 anos. Quando eu estiver encerrando o vínculo dele com o Flamengo. Pode ser que ele acerte com o Palmeiras. Mas, de momento a agora, eu acho quase impossível. Mas seria ótimo. Eu achei um puta centroavante. Para mim, até titular da seleção brasileira disparado. Ele é muito bom jogador. E é isso aí, pessoal. Encerrando o vídeo por aqui. Peço mais uma vez para você que ainda não é inscrito. Para dar aquela força para o canal do Porcão. Se inscreve no canal. Deixa o like. Lembra aí também do nosso parceiro, a Futebol Team. O link está na descrição. Entra pelo link. Lá você dá uma força para o canal do Porcão aqui. E começa a jogar. Começa a se divertir. Abraços e até o próximo vídeo. Falou!